Música 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 O Vani tá pego aqui, viu? Tem vários brasas aqui, se puxando bastante aqui nesse aquecimento no primeiro dia aqui de Tampa da gente em Tampa, né? Acho que é o primeiro dia de muita gente por aqui que tá chegando, os brasileiros ainda e só tá bem cheio Música Música Hoje é o primeiro dia de conhecimento aqui no Tampa Amador O evento vai ser, a partir de amanhã já começa oficialmente e... Molecada tá louca, várias manobras Música 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 Vamos lá. Olha, pulou o louco, agora tá sobe de andar, todos os brasileiros parados, tinha uns 30. Da hora, da hora.